Como é? Ela vai me morder, ela vai me morder, não tem jeito não. Não tem jeito, ela morde. Ela mesmo. Calma. Eita. Opa. Calma, minha linda. Vai vibrando a calda. Pera aí. Agradecer a galera aqui no fórum. Protegendo. Esse animal tão lindo, né? Tá aqui. Não tá vibrando a calda porque ela está nervosa. Olha pra aqui. Que maravilha. Calma. Calma, minha linda. Calma aí. Eita. Essa aqui vai pra uma área de preservação. E uma apa, né? Catalogar o bicho. Ela tá girando no próprio eixo pra se soltar. Se eu não deixar ela girar, quebra a coluna do bicho. Porque o animal é quetotérmico, né? Quebra a coluna fácil? Eita. Tchau.